Seja mais uma vez bem-vindo à formação de Finanças Sustentáveis. Neste módulo, falaremos sobre o Fundo Fiduciário de Conservação. O instrumento financeiro base recomendado para capitalizar os financiamentos é o Fundo Fiduciário de Conservação, um instrumento estratégico e flexível que permite capitalizar diferentes tipos de financiamento que podem ser domésticos, internacionais, públicos e privados e que possibilitará, posteriormente, financiar outros projetos de conservação podendo ser distribuídos quer para o ecossistema marinho quanto para o terrestre. A vantagem da implementação deste modelo é o facto de existirem mais de 100 fundos efetivamente operacionais que servirão de exemplo. Esses fundos fazem parte de uma rede africana de fundos para o ambiente, denominada Café Net. Para a implementação efetiva de um Fundo Fiduciário de Conservação, deve-se ter em conta diferentes rúbricas, como a governação, a capitalização, a utilização de fundos, instrumentos de financiamento, disposição institucional e, por fim, acompanhamento, monitorização e avaliação. Um dos principais aspectos a considerar é a disposição institucional, pois, embora se recomende que o fundo seja independente do Estado, com uma governança aberta, ele deverá ser ancorado na lógica institucional nacional, integrando as principais instituições do Estado no órgão de gestão. No que concerne à governação, deve-se contemplar diferentes composições em termos de tomada de decisão e participação dos atores-chave, podendo também incluir-se participação das partes interessadas, o setor privado, a integração dos parceiros técnicos e financeiros, além de ter em conta a estrutura legal desse fundo. Como exemplo, a agência alemã de cooperação financia vários fundos, como a atual doação de 35 milhões de dólares a Madagascar para o Fundo de Dotação da Biodiversidade. Uma estratégia válida é a de integrar esses parceiros técnicos ou financeiros na estrutura de governança, permitindo assim que eles possam seguir a implementação e também a gestão dos fundos. Relativamente à capitalização, é recomendado que o fundo tenha uma capacidade igual ou superior a 25 milhões de euros por conta dos custos de gestão do fundo, garantindo o custo-benefício, uma vez que só o custo de gestão poderá incluir uma gestão administrativa de 8 a 10 pessoas. Esta capitalização poderá ser feita por vias de diferentes fontes de financiamento nacionais e deve ter em conta o tamanho do fundo, as diferentes janelas de financiamento, as diferentes fontes nacionais de financiamento, como é o caso do imposto de concessão, e também ter em conta outros mecanismos, como a troca de dívida por natureza, a cooperação bilateral, as fundações privadas e também mecanismos como o financiamento de carbono. Esta capitalização poderá também ser feita por via de fundações privadas. A título de exemplo, temos a Biodiversity Foundation, a Common Earth, a Common Land, a Fundação Oak e muito mais. Durante a operacionalização deste fundo, deve-se priorizar ações de troca de experiências com estas instituições e organizar encontros com os doadores para se fazer um pitch ou marketing de angariação de fundos e convencê-los a investir recursos no nosso fundo fiduciário. Para isso, será necessário definir muito bem o âmbito do fundo e identificar as prioridades do mesmo. Relativamente às janelas de financiamento, existem três possibilidades. A primeira é a janela que diz respeito ao fundo de dotação, que é um fundo cuja capitalização é alocada no mercado e depois investida no mercado internacional com uma taxa de 3% a 4% anual. O valor base depositado fica na conta, enquanto os juros de 4% gerados serão utilizados para financiar ações de conservação. Outro aspecto deste fundo é o seu potencial para alavancar o desenvolvimento local, como é o caso do fundo de Madagascar, cujo exemplo será aprofundado em módulos seguintes, que consegue gerar financiamento através da economia local. Na operacionalização do fundo fiduciário, deve-se ter também em conta um fundo de amortização, uma conta bancária que seria utilizada para a capitalização de fundos de doações de parceiros na condição de somente se utilizar essa doação num período estipulado. Se se receber um financiamento de, por exemplo, 5 milhões de euros para ser gastos em 5 anos num projeto específico, a condição é que esse montante seja gasto no período definido. Caso contrário, perde-se o investimento. Esta é a principal diferença entre o fundo de dotação e o fundo de amortização. O terceiro fundo é o fundo de rotatividade que diz respeito ao rendimento recorrente, por exemplo, proveniente de taxas e impostos sobre produtos ou por financiamento de carbono. A lógica é capitalizar e logo de seguida gastar-se, criando um ciclo. Estes fundos assegurarão uma maior sustentabilidade. No entanto, é possível começar com somente uma ou duas janelas de financiamento, como é o caso de Madagascar, que usa o fundo de amortização e de dotação. Em geral, é comum que o fundo comece com uma janela de amortização para capitalizar doações e que, com o passar do tempo, se avance para identificar um doador que mitiga as dívidas e adira ao fundo de dotação. Existem várias informações relativas a boas práticas, desafios de capitalização, governança e utilização, seguimento e avaliação do fundo fiduciário, que são apresentados, por exemplo, na Conservation Finance Alliance. Mais informações poderão ser encontradas nos documentos aqui apresentados, como a Conservation Trust Fund e o Conservation Trust Fund Practice Standards, um estudo comparativo dos diferentes fundos existentes que concluiu que alguns fundos começaram a suscitar o interesse de privados, enquanto outros promovem a aderência de fundos de impactos. Há muito a ser feito com estes fundos. Apresentamos aqui o exemplo do BioFund de Moçambique, que são fundos operacionais criados em 2011 e operacionalizados em 2015 e que conseguiram acumular neste período mais de 40 milhões de dólares. Este fundo começou com apenas a janela de amortização, com a doação da Agência Francesa para o Desenvolvimento, do Banco Mundial e do projeto Mosebio e passaram posteriormente para o fundo de dotação através do financiamento da Agência Alemã, o Fundo Global para o Ambiente, GEF, dentre outros. Esses fundos contam com o financiamento dos diferentes parceiros financeiros, como a já referida Agência Francesa para o Desenvolvimento, a Agência Alemã de Cooperação, o Fundo Global para o Ambiente, GEF, que é muito ativo em São Tomé e Príncipe, a Mosebio, dentre outros. Estes parceiros são todos válidos para São Tomé e Príncipe, mais concretamente o GEF, a Conservation International e também o PNUD para a Estruturação, o Banco Mundial e a Agência Alemã de Cooperação. Em termos de parceiros financeiros da BioFund, aqui apresentamos dois gráficos que dizem respeito à capitalização e desembolso. Podem ver que 64% dos fundos da BioFund são provenientes de parceiros como a KFW e a Agência Alemã de Cooperação, enquanto 20% são reinvestidos e outras porcentagens são preenchidas pelo GEF e a Conservation International. Em termos de desembolsos, houve um crescimento exponencial saindo de 3,09% em 2018 para 7,15% em 2020. A capitalização desses fundos deve ser feita de forma criativa através de programas inovadores. Por exemplo, no caso de Moçambique, criou-se uma cooperação com o Banco Local BCI que permitiu a criação de um sistema de cartão bancário bio. Este sistema de cartão bancário aberto possibilitou aos funcionários do Banco BCI contribuírem diretamente para o fundo através de descontos de uma porcentagem de transação durante compras. Significa que, sempre que fizerem compras utilizando o cartão bio, automaticamente uma porcentagem é deduzida e diretamente alocada ao fundo. Em Marrocos, também apostaram neste sistema criando um cartão bancário para a floresta que conseguiu gerar entre 30 a 40 mil euros anuais. Outro dispositivo importante é a compensação da biodiversidade que permite às empresas que têm impactos negativos no ambiente compensarem esses impactos fazendo uma doação no fundo para a biodiversidade que, por sua vez, será de acordo com os seus impactos na biodiversidade. É possível ainda implementar um sistema de pagamento pelos serviços ecossistémicos, em particular associados à água. Este mecanismo também permite a uma empresa cujas ações têm impactos negativos na biodiversidade ou na floresta fazerem uma contribuição direta ao fundo. poder-se-á também elaborar financiamentos de carbono como o Red Mais e a Emergência BioFund criados para apoiar as comunidades a lidar com as emergências como, por exemplo, no âmbito da Covid-19. A criação de um fundo fiduciário de conservação, como aqui apresentado no exemplo da BioFund, geralmente segue três principais fases, sendo a inicial a fase de preparação, organização interna e mobilização de fundos. De seguida, a fase piloto, na qual se estruturam todos os aspectos associados ao fundo e, por fim, a fase final, que é a operacionalização do fundo. Outro fundo merecedor de menção é o Fundo para as Áreas Protegidas e Biodiversidade de Madagascar, que é considerado um dos maiores fundos no país e também na África, por ter uma capacidade de capitalização de 140 milhões de dólares. Esse fundo, além de contemplar fundos de dotação, contempla também fundos de amortização, que permitem uma diversificação de recursos. Este fundo financia ambos os ecossistemas terrestres e marinhos e almeja atingir uma dotação de 500 milhões de dólares. Este valor parece ambicioso quando pensamos numa realidade tão pequena quanto a de São Tomé e Príncipe, mas, quando comparado com o tamanho demográfico da ilha de Madagascar, torna-se totalmente justificável. Pese embora as diferenças demográficas entre ambos, este fundo representa uma oportunidade única para a troca de experiência e capitalização para São Tomé e Príncipe, cujo fundo de dotação é avaliado em cerca de 1 milhão de euros por ano. O Fundo para as Áreas Protegidas e Biodiversidade de Madagascar também opera através de três janelas de financiamento e tem já acumulado 139 milhões de dólares em dotação e 8,5 milhões de dólares em fundo de amortização. Estas análises comparativas demonstram a viabilidade para a operacionalização de um fundo fiduciário em São Tomé e Príncipe. Assim, passaremos a explicar como adaptar um fundo fiduciário para a realidade de São Tomé e Príncipe. As questões de viabilidade foram analisadas e confirmadas durante a elaboração do Plano de Finanças Sustentáveis. Neste estudo, estima-se que o custo de gestão das áreas protegidas seja de 460 mil dólares anuais num cenário conservador e poderá ter um potencial de capitalização de 25 milhões de dólares e obter um retorno de 1 milhão de dólares por ano que poderá desta forma colmatar as lacunas de financiamento identificadas. O estudo também propõe que a estrutura de governação do fundo fiduciário para São Tomé e Príncipe tenha uma estrutura independente do governo mas deverá contemplar representar os ministérios relevantes como é o caso do Ministério das Finanças o Ministério das Infraestruturas e um Conselho de Gestão. De acordo com as boas práticas a Conservation Finance Alliance recomenda uma entidade financeira offshore que seria uma conta bancária numa jurisdição exterior podendo ser a Inglaterra Alemanha ou Holanda mas também uma entidade de gestão local que poderá ser supervisionada e apoiada pelos comitês especializados como o Comitê de Auditoria e o Comitê de Investimento. Para a capitalização do Fundo Fiduciário em Santo Meio Príncipe recomenda-se a operacionalização através de diversos fundos como o de dotação de amortização e o de rotatividade podendo ser implementados paulatinamente. O Fundo de Dotação poderá capitalizar financiamentos de grandes subvenções e trocas de dívida por natureza. Já o Fundo de Amortização seria através de mecanismos de compensação pela biodiversidade. Por último o Fundo de Rotatividade capitalizaria recursos de financiamentos de carbono pagamento dos serviços ecossistémicos e outros. em suma este esquema aqui apresentado demonstra como estaria estruturado o Fundo Fiduciário de Conservação em Santo Meio Príncipe. Como é possível observar começar-se-ia com duas entidades a entidade financeira offshore e a segunda entidade que seria de gestão baseada em Santo Meio Príncipe. O Fundo seria alimentado pelas três janelas de financiamento à direita a janela de dotação rotatividade e amortização que por sua vez poderiam ser alocadas pelo mecanismo abaixo como a troca de dívida pela natureza taxa de imposto e subvenções de doações. Em termos de beneficiários o Fundo poderia financiar ações de projetos de ONGs internacionais ou locais e custear os custos de gestão das áreas protegidas. No entanto este benefício seria através de um sistema de convite à manifestação de interesse e concursos públicos abertos. Esses beneficiários por sua vez receberiam uma assistência técnica através da facilidade sobre a mesma que os capacitaria para melhor responderem aos requisitos do próprio Fundo. Relativamente à governação propõe-se que se contemple representantes de ministérios-chave a sociedade civil o setor privado parceiros técnicos e financeiros. É necessário haver uma comissão independente para a gestão financeira realizando por exemplo auditorias financeiras uma outra comissão de investimento cuja responsabilidade seria de validar as despesas e futuros investimentos além de ter um grupo consultivo de especialistas que apresentariam recomendações mais técnicas associadas por exemplo à floresta ecologia marinha dentre outros. Essas comissões deverão supervisionar os órgãos de gestão que devem por sua vez integrar pessoas idóneas capacitadas e com experiência tendo um diretor geral a equipa financeira a equipa de marketing para a comunicação com investidores é também importante ter uma equipa de comunicação para garantir a transparência das manifestações de interesse a seleção dos projetos bem como os investimentos e também para comunicar as ações do fundo fiduciário A equipa deverá também ser composta por técnicos de monitorização e avaliação que capacitarão os beneficiários e orientá-los ea em como beneficiar e responder aos requisitos acompanhar e monitorizar as suas ações